A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que não houve formação de cartel por distribuidoras de gás nas cidades do Rio Grande do Sul. Quem tem mais informações sobre essa decisão, o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para vocês. Segundo a Ação Civil Pública, o suposto cartel teria acontecido entre 1991 e 1997, envolvendo distribuidoras de gás em três municípios. O Ministério Público afirmou que as empresas desenvolveram um sistema de abastecimento que funcionava por meio de rodízio, com dias determinados. A Justiça do Estado do Rio Grande do Sul condenou as distribuidoras ao pagamento de um milhão de reais pelos danos causados aos consumidores. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, elas afirmaram que o suposto cartel nunca existiu e que os preços cobrados foram tabelados pelo governo federal. O ministro que cuidou desse caso aqui no STJ, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, reconheceu que o preço do gás e do petróleo foi estipulado pelos órgãos reguladores e que isso afasta qualquer prática de cartel e também afasta a possibilidade de pessoas não autorizadas comercializarem o produto. Com você, Erika. Obrigada, Caio, pelas informações.